anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a preciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Suspendo a presença de sessão. Presidente, pela ordem, estou na comissão de administração pública mesmo, pela ordem. Sim, vossa excelência tem a palavra. Presidente, eu queria fazer um apelo a vossa excelência e um apelo ao deputado Leonidio Bolsos. Nós temos ainda, se eu não estou equivocado, 18 vetos na pauta. Os vetos já passam a sobrestar a pauta. Então, eu queria, deputado Leonidio Bolsos, se vossa excelência e o deputado João Magalhães pudessem suspender os trabalhos, porque há que continuar com essa posição do governo em querer fazer as coisas de forma apressada. Os vetos vão estar lá. Cada um de nós podemos discutir o veto uma hora. Uma hora são 18 vetos e encaminhar mais 10 minutos, sem prejuízo, dos 200 requerimentos que nós podemos aportar lá. 300. Então, esse tipo de comportamento, de querer chamar a reunião amanhã, depois, sabe o que vai acontecer? Eu vou bater o pé e não adianta Gustavo Aladar, Gustavo Corrêa, Adal Clever, Sargento Rodrigues, não tiro não. Não adianta. Sabe por quê? Porque, se for numa boa, me convence, mas se for com essa correria, eu falo para os senhores, não vai ter um veto que eu não vou discutir uma hora. Eu já falei aqui, vou falar de novo. Eu não tenho bico lá fora, eu não advogo lá fora. A única atividade que eu exerço na minha vida é ser deputado estadual. Minha dedicação é exclusiva ao mandato. Eu estou aqui, se precisar, 24 horas, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Não tem esse problema comigo. Eu moro em Belo Horizonte, estou aqui. Se quiser fazer um acampamento aqui, também faço, até porque acampamento foi cor de rotina na minha vida. Fiz acampamento no meu cor de soldado, cor de cabo, cor de sargento. Eu acho que é uma bobagem. Querer correr para quê? Para mostrar serviço para o governador? Mostra aqui, aí nós mostramos lá no plenário. Então, presidente, quero fazer um apelo, eu quero fazer um apelo. Vou fazer um apelo. É bom que o Gustavo Valadares esteja aqui e o deputado John Leite. Porque nós vamos ter três deputados lá. De quebra, você já tem três. E nós vamos conversar com os demais deputados do bloco de oposição. Você imagina se cinco deputados do bloco de oposição, só cinco, se sigam e caminham cada veto, uma hora. Cada veto são cinco horas. Cada um mais dez minutos, são cinco horas e cinquenta minutos cada veto. Sem prejuízo dos requerimentos. Porque com a pauta com 18 vetos, nós conseguimos aportar ali no mínimo 100 requerimentos, invertendo ordem, invertendo discussão, adiamento de discussão, de votação. Ou seja, nós sabemos fazer isso bem. Mas, por favor, nos ajude. Nos ajude a ajudar também, porque senão tem jeito não, presidente. Rodrigues. Suspendo a presente sessão até o termo da reunião da Comissão de Administração Pública. Prende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência, seguindo a orientação do deputado João Leite, vai designar um relator não alienado, não é, deputado?